Tem horas que é difícil segurar a alegria, né? Por exemplo, quando você é reserva do Corinthians e ganha uma oportunidade de sair jogando na próxima partida. Malco, graças a Deus, fui para outro país. Eu acho que não tem como a gente chegar aqui sabendo que vai jogar e ficar sério. A gente vai ficar triste porque vai jogar. Luciano e Guilherme Arana estão assim porque Tite já definiu o time contra a ponte e os dois estão dentro. Oi, 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 oi. Tranquilo e calmo. Dois jogadores que já foram titulares, loucos para voltar ao time principal. Do meio para frente, onde ele me botar, eu vou jogar. No caso, o Luciano vai ser o atacante de um time cheio de novidade. Só três titulares ficam, Cássio Rodriguinho voltando de lesão e Iago, completam a escalação Edilson, Wilson, Guarana, Williams, Romero, Alain Mineiro, Danilo e o Luciano, que ainda tenta recuperar a posição que perdeu depois de sua lesão no ano passado. E tá confiante, faz até campanha pra ficar agora. Eu acho que depois que eu machuquei eu voltei mais habilidoso, cara. Contra a ponte, uma boa oportunidade de mostrar serviço a Tite. Pro treinador, é também a chance de dar descanso aos titulares. A sequência depois é dura. Clássico de Libertadores contra o Santa Fé e os dois como visitante. Melhor poupar essa galera pro que vem por aí mesmo. Mas calma, isso não significa que quem não joga não faz nada. Do outro lado, o Tite treina quem vai a campo contra a ponte preta e a gente não pode mostrar. Mas aqui ele colocou os titulares pra aprimorar o que considera a maior necessidade do time no momento. Essas finalizações. No último jogo contra o Ituano, o Corinthians dominou, mas ganhou com um placar magro de 1 a 0. Foram quatro bolas na trave. Poderia ter sido uma vitória mais tranquila. E por isso, a pontaria virou foco. Fica a dica pra quem joga, o jeito é chegar e caprichar. O Luciano mesmo é um com grandes chances de voltar a ser escolhido por Tite. Enquanto o André ainda não deslanchou, ele já tem uma história de 23 gols marcados pelo Corinthians. E o Guilherme Arana apareceu bem no ano passado quando o Wendel se lesionou. Está na briga também, por que não? O trabalho dentro de campo vai resolver essa parte. Acho que o professor é bem correto quanto a isso. Então estou bem tranquilo. Quando chegar a minha vez, minha oportunidade, eu vou agarrar e não soltar mais. Ah, e se isso acontecer, vai ser difícil segurar essa dupla. E é sempre um jogo duro, Corinthians e Ponte Preta, hein? Nos últimos dez confrontos, olha aqui, quatro vitórias para cada lado e dois empates. Já foi até final de Paulistão histórica. Então, logo mais ao vivo, depois de velho Chico, Corinthians e Macaca. Fui. Beijo do Negão.